A Prefeitura de Guarapari, no estado do Espírito Santo, anunciou a abertura de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever. No período de 4 de abril de 2023 a 18 de maio de 2023, o prazo de validade deste concurso público é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.